Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e estamos na corridinha GTA V É das novas corridas em Acrobaticas, se chama Monstersaurus É, eu vi ali, parece ser bem maneiro, são 4 pontos e blarbons de milhas Essa aqui não tem contato, só para reconhecimento de pista, como vocês já sabem, já estamos acostumados aqui no canal Flipa, 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 flipa Esqueci, tinha que flipar Como você é burro É, desacostumei um pouco trazer aqui GTA V, porque eu estou sem gente para gravar, está complicado achar gente para gravar Sempre chorando nos vídeos, eu choro muito aqui nos vídeos Mas é difícil galera, para achar gente para gravar, eu estou falando sério, eu choro demais Porque quando você acha, pô, o cara é maneiro, gente boa, que vai ficar falando um monte de bosta O cara não tem PS4, o cara não tem um microfone bom O cara, ah, é fogo, é difícil cara Então eu também às vezes não acho ninguém para gravar, não é a realidade do troço, dane-se também Vamos nessa, chegava o que a gente tem, eu estou aqui com vocês, com os inscritos e vamos nessa Galera que assiste meus vídeos, que gostam de mim, tamo junto Não tem muita gente né, é o suficiente, tá bom, fico feliz Aí o pessoal fala, pô Padrão, faz live? Cara, eu não faço live porque não tem gente, no outro dia eu fiz live e... Ficou vazia a live, eu joguei duas horas de Fortnite, sou um lixo Fortnite Mas... Não, o lixo é exagero, eu não sou bom Mas... Eu não sou, acho que eu sou médio Médio pra... Médio, é, médio, médio pra nada, médio O que é médio? Cacilda, cara É, a curva é muito grande Empolgante É muita curva, é muito troço verde piscando na tela aí A gente quer ver se pra baixo, a gente quer ver se pra cima Flipa, flipa Girou, aprumou, já foi ali, entrando pelo cano, foi Foi Uou 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 Ah Uou Cara, que irado O cara que fez é muito bom Ele tinha uma parecida da mesma época, é gigante É muita curva Eu não sei se quando o cara constrói, constrói por dentro ou por fora Vai ser por fora, ele vai vendo desenho e vai fazendo Uou Meu Deus Sem bater nenhum de prima A todo vapor Cara, estamos vendo isso tudo aqui a horas É muito grande essa pista É mesmo, é? De novo, lá vamos nós, passando pelo... Uou Quase Quase que me acertou Maluco, é infindável essa corrida A corrida sem fim 2.000 anos depois E esse é o fim da corrida Primeiroviski Puts Grila Corrida muito grande Isso aí galera Cheguei em primeirão Show de bola 4 minutos Vamos ficar por aqui esse vídeo Foi só pra trazer pra vocês conhecerem essa corrida É muito grande, né? Muito chatinha Mas acho que vale a pena jogar Uma experiência boa Eu gostei Mas você fica meio assim Não pode ser depois de comer não, hein? Vencedor Padaã, bonda e pirataria Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Eu fui Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri